Alô, poderia falar com a tropa do Esquilo? Do Esquilo Nauti Do Esquilo Nauti Do Esquilo Nauti Ai caralho esse moleque Ep5 Vem jogando a Xota na 40 do Esquilo Vem jogando a Xota na 40 do Esquilo Vem jogando a Xota na 40 do Esquilo A monstra só aspirando que o Esquilo tá forte A monstra só aspirando que o Esquilo tá forte O Esquilo Nauti anda Mente pra você O Esquilo Nauti anda Só pra poder te comer O Esquilo Nauti anda Mente pra você O Esquilo Nauti anda Só pra poder te comer E pode esparar pra todo mundo Nós foi lá no São Leopoldo e quebrou tudo A tropa do mano é um absurdo Não adianta tu ficar em cima do muro E pode esplanar pra todo mundo O nóis foi lá no São Leopoldo e quebrou tudo A tropa do mano é um absurdo Não adianta tu ficar em cima do muro Poderia falar com a tropa do esquilo? O esquilo não te ama O esquilo não te ama O esquilo não te ama Ai caralho esse moleque é P5 Vem jogando a chota na quarenta do esquilo Vem jogando a chota na quarenta do esquilo Vem jogando a chota na quarenta do esquilo Vem fecha do amor Os malvadão Vem fecha do amor Vem fecha do amor Vai, vai, malvadão Vai, abre espaço, sai da frente Deixa os caras passar Vai, abre espaço, sai da frente Deixa os caras passar Vai, tropa do amor Os malvadão Tropa do amor Os malvadão Esse é o malvadão top DJTG Ele é malvadão O Gaspar Ele é malvadão O dovinho Malvadão Cabelinho Malvadão O esquilo Ele é malvadão Camisa 10 Malvadão O dojada Malvadão FB Malvadão Oi, eles foram apelidados os famosos malvadão Eles foram apelidados os famosos malvadão E te pega que te fode e te catuca com pressão E te pega que te fode e te catuca com pressão Vai, vai, malvadão Vem fecha do amor Tropa do problema Vem fecha do amor Os malvadão Vem fecha do amor Tropa do problema Vai, vai, malvadão Vai, abre espaço, sai da frente Deixa os caras passar Vai, tropa do agora Os malvadão Esse é o malvadão do DJTG Ele é malvadão Problema, tropa do problema Problema, tropa do problema Tu quer ser, tu quer ser, tu quer ser Esse é o LC Barba Brato, o cabelo tá nó Tu quer o Gaspar? Eu quero Tu quer o Esquilo? Eu quero Tu quer o Tinho? Eu quero Camisa 10? Eu quero Tu quer o Novinho? Eu quero Tu quer o Filhote? Eu quero Tu quer o Traquinas? Eu quero Tu quer o PV? Eu quero Tu quer o Gordinho? Eu quero Eu quero Eu quero Ei, jogada já tá pra tropa da ar Ei, jogada já tá pra tropa da ar Tocca xereca, no me ok Tocca xereca, no me ok Problema, tropa do problema Problema, tropa do problema Eu quero Desamigo, com a peça na cintura Destrava, joga pro alto, aspiranha, fica maluca A tropa do Gaspar Quem tá passando é o Gaspar, com a Glock na cintura Quem tá passando é o Novinho, com a Glock na cintura Quem tá passando é o Jardel, com a Glock na cintura Quem tá passando é o Camisa 10, com a Glock na cintura Quem tá passando é o Esquilo, com a Glock na cintura Quem tá passando é o Rei do Fumo, com a Glock na cintura Estraba joga pro alto, a espiranha fica maluca Estraba joga pro alto, a espiranha fica maluca Quer saber quem é o cara que tá passando com a tropa De doce, de versátil, com vinte e soltado em volta Tu conhece o Gaspar? Sabe eu vou curar pistola Tu conhece o Cabelinho? Sabe eu vou curar pistola Tu conhece o Novinho? Sabe eu vou curar pistola Tu conhece o Camisa 10? Sabe eu vou curar pistola Tu conhece o Jardel? Sabe eu vou curar pistola Problema, tropa do problema Problema, tropa do problema Tropa do Gaspar Uma foda não vai destruir nossa amizade Eu quero tanto tu pelada na minha base Eu não tô segurando mais essa vontade Menino, eu posso te mandar mensagem no zap Então brota novinha, sonhando e safada Quero ver se tu é braba dando uma quicada Quero ver se tu é braba dando uma sentada E quando amanhecer que tu tiver lá em casa E quando amanhecer que tu tiver lá em casa E quando amanhecer que tu tiver lá em casa E vai passando no trem braço, desfila com a tropa, esse é o Gaspar, comedor de xoxota, DVD e o Mano Pose, comedor de xoxota, balão e o Di Maria, comedor de xoxota, Macarrinho e uísquilo, comedor de xoxota, tu fuma e o pastelzinho, comedor de xoxota, Gordinho, Nego, Nike, comedor de xoxota, o Mano Playboy, comedor de xoxota. Basmechota de 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 Basmechota. Basmechota de 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 Basmech Me pega, me maceta, me pega Vem Gaspar come sua puta com roxinho de boneca Ovinho come sua puta com roxinho de boneca Esquilo come sua puta com roxinho de boneca Traquinas come sua puta com roxinho de boneca Camisa 10 come sua puta com roxinho de boneca Vou te comer do jeito, vou te comer do jeito, vou te comer do jeito que tu quer É o povo covava, é o povo covava, é o povo covava Morro do amor, morro do amor, sequência bravada forte Quero os menor de Glock, vou sentando abrindo as pernas Na pista tô pra problema, me maceta, me pega, me maceta, me pega Vem Gaspar, fome, só luta com o Rui de Rio de Janeiro Essa é foda, hein? Vem, 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 vem foda, Thiago Neves que é você Hein, hein, vem foda, Ribery que é você Hein, hein, vem foda, Bruno Henrique que é você Oi, sou Cândido e Gontirrimoto, vai Zata Xota tremer Tô Cândido e Gontirrimoto, vai Zata Xota tremer Hein, hein, vem foda, Kaneman que quer você Hein, hein, vem foda, o Neymar que quer você Hein, hein, vem foda, Manu Teves que é você Oi, sou Cândido e Gontirrimoto, vai Zata Xota tremer Tô Cândido e Gontirrimoto, vai Zata Xota tremer Hein, hein, vem foda, Ribery que quer você Hein, hein, vem foda, Alan Kardec que quer você Hein, hein, vem foda, embate que quer você Oi, sou Cândido e Gontirrimoto, vai Zata Xota tremer Tô cantando e cantando e rimando, vai já tá chato a tremer Hein, hein, é foder DJ Renan que quer você Hein, hein, é foder DJ Shurek que quer você Hein, hein, é foder DJ Nuno quer você Hein, hein, é foder Tropa da Palma que é você Hein, hein, é foder Tropa da Palma que é você Tropa da Palma, tem leção da Palma Tropa da Palma, tem leção da Palma Tropa da Palma, tem leção da Palma Tem, 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 tem Pra pá da palma, tem leção da palma Pra pá da palma, tem leção da palma Tem, 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 tem Brabo do Youtube é ele mesmo, L.C. Barba Branca Bala no mandado e ficha nas piranha